Bom dia, crianças! Estamos aqui a mais uma aula, certo? O nosso componente curricular hoje é filosofia. Vamos continuar com a nossa aula de filosofia. Então, crianças, mas antes de tudo nós sabemos que nós não podemos realizar nada na nossa vida sem primeiro fazermos a nossa oração do dia, certo? Vamos lá. As mãos, né? Em forma de oração, como eu sempre digo. Vamos lá. Senhor Jesus, nos abençoe nessa manhã, nos dando sabedoria a cada dia da nossa vida e nunca deixe, Senhor, que falte o pão de cada dia. Que o Senhor possa tocar no coração das pessoas maldosas para que elas passam a seguir o caminho do bem. Que o Senhor venha confortar, né? As famílias que perderam seus entes queridos durante essa pandemia. Que o Senhor venha proteger toda a nação, Senhor, dessa pandemia. Em nome de Jesus, todos vão sair bem dessa pandemia e nós vamos passar por tudo isso em paz, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, crianças, ó. Nós vamos trabalhar hoje filosofia a unidade 2 na página 26, né? Vocês podem estar acompanhando aí, página 26, a unidade 2. Conversando, a gente se entende, certo? Nós vamos iniciar, o nosso tema é conversando, a gente se entende. E durante esse tema nós vamos trabalhar os subtemas. Um texto, né? Que é usar a voz das Terezas, o nome do texto, e ver o diálogo, conhecer o que é dialogar. Então, antes que eu venha começar a leitura do texto, porque eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão me acompanhar aí, é só para dizer que o nosso tema, que nós vamos trabalhar é sobre o diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa, né? É uma conversa entre duas ou mais pessoas, certo? Então, o que é o diálogo? É uma conversação. Então, vamos lá. Vocês vão acompanhar no texto, eu vou fazer a leitura e vocês vão me acompanhando. Bora lá. Os avós das Terezas. Dona Tereza de Jesus, avó das irmãs Terezas, morava em um sítio, próximo de uma cidade pequena do interior do estado, com seu Gustavo, o avô das meninas. Todas as férias escolares, as meninas passavam na casa dos avós. Lá era ótimo, porque elas podiam se divertir no sítio, colhendo frutas, plantando flores com a avó, ajudando a alimentar os partos, as galinhas, os cavalos. Além das diversões no sítio, que deixavam as meninas ocupadas todo o dia, elas também aproveitavam bastante a companhia dos avós. O avô Gustavo, por exemplo, sempre tinha histórias encantadoras para contar. À noite, depois do jantar, todos se sentavam na varanda para ouvir os casos do avô. História de quando ele era jovem e trabalhava como arquiteto, construindo casas na cidade. Em uma noite de céu estrelado, entre um copo de refresco de tamarindo e outro, seu Gustavo contou sobre o dia em que precisou convencer a família Franco a reformar a casa. Eles moravam no centro da cidade, em uma casa belíssima, porém muito antiga, que precisava de reparos mais importantes. Caso contrário, correria o risco de desabar. Não foi fácil, meninas. Foram meses e meses de conversas diárias com os proprietários. Seu Carlos não gostava da ideia de sair da casa, né? Permitir que as pessoas restaurassem a estrutura, as paredes, trocassem as vigas, as colunas. — E como o senhor conseguiu, vô? Perguntou Tereza Firmina, curiosa. — Bem, por sorte, Dona Laura, esposa de seu Carlos, compreendia melhor o risco que corriam. Depois de meses de conversas, convenciam seu Carlos a deixar a casa por um tempo, apenas o suficiente para transformá-la em um lugar seguro para morar. — Mas por que ele resistia tanto? Tentava compreender Tereza Cristina. — Ah, aquela casa fora construída pelos avós de seu Carlos. Ele temia que ela mudasse, perdesse as características originais, que a memória de seus avós fosse esquecida. — Isso aconteceu? Não! A casa permaneceria a mesma. Eis o argumento que usamos. E sabe em que a casa se transformou hoje, quase 30 anos depois, no museu da cidade. Nossa! Podemos visitá-lo? Claro que sim! — Então, crianças, foi que a gente foi observar nessa história, né? Que as crianças, nas férias escolares, elas iam, né, para um sítio, né? Era igual um interiorzinho, né? Ficava com os avós, né? — Elas se divertiam bastante, né? A gente viu que elas se envolviam com os avós na questão de colheita de frutas, plantavam, né? E ainda ajudavam a alimentar os animaizinhos, certo? Então, o que a gente pode observar aqui? O que esse texto tem a ver com o nosso tema de diálogo? Tem a ver que o avô, ele sentava, né? Com as crianças, sentava sempre todas as noites com uma criança para contar uma história diferente, né? Foi no dia que ele contou a história, né? Que ele era o arquiteto, né? Que ele queria construir, queria reformar a casa do seu Carlos. Seu Carlos não queria porque a casa, né? Lembrava muito os avós, então os antepassados dos avós, ele achou que se fosse reformar a casa, a casa perderia, né, todo o... Perderia todo o gosto, né? Deles verem que os avós lá foi construído pelos avós, entendeu? Então, ele achava, assim, que ia perder. Perder o quê? Perder o ritmo, né? De quando teve a casa construída pelos avós. Ele achava, portanto, que a casa não ia mais ser a mesma, não ia deixar mais a lembrança dos avós, entendeu? E podemos perceber que as crianças, né? Durante ele contar as histórias, as crianças ficam prestando atenção, né? As crianças param para ouvir, perguntam quando tem de perguntar, mas elas têm uma atenção bastante voltada para o avô quando ele ele está contando as histórias. Então, é isso que é o diálogo. O diálogo é eu conversar, mas eu também ouvir, parar para ouvir, certo? Então, vamos aqui, ó. Texto, os avós das Tereza. Aí, tem até dizendo aqui no texto, vocês têm até essas perguntas aqui no texto, ó. As histórias podem nos ensinar? Sim, né? A partir do momento que nós nós lemos essa história, nós podemos entender que as crianças aprenderam aí, né? Aprenderam uma história que elas não conheciam, né? O avô é arquiteto, o avô tentou reformar a casa do seu Carlos, né? E teve todo aquele processo. Então, nós podemos aprender, as histórias podem nos ensinar? Com certeza, né? Tem alguém para contar, às vezes, a nossa mãe em casa, o nosso pai conta a história deles de vida, como era o antepassado deles, né? E a gente vai aprendendo com isso, né? Trazendo lição de vida, às vezes, o pai teve uma vida sofrida, né? Antes. Aí, hoje, a gente já tira uma lição para a gente, né? Entender que não foi fácil a vida e que a vida não é fácil para muitos. Aqui. Como podemos aprender se os outros não nos ensinaram, né? É bem complicado. Se não tiver ninguém aqui para contar para a gente, aí não tem como a gente aprender, entendeu? Então, é muito importante, né? Os pais sentarem com os filhos para conversar, mostrar como foi o passado da vida deles, o passado da nação, né? É muito importante. E temos também, como o avô da Estereza convenceu o seu Carlos. Só aí, a gente já vai para o nosso tema. Como o avô da Estereza convenceu o seu Carlos? Através de que? Da conversa, do diálogo, né? Se ele não tivesse sentado para conversar, ele não tinha conseguido, né? Por isso, a importância de conversar. Ver o diálogo. O diálogo, ó, é a conversação entre duas ou mais pessoas onde deverá sempre ocorrer uma troca de ideias para se chegar a um bom entendimento. Aí, nós temos aqui, ó, duas pessoas conversando e aqui a gente já se observa que tem um grupo maior, né? Está acontecendo uma conversação. É essencial reconhecer que o diálogo verdadeiro é aquele que busca respeitosamente o conhecimento verdadeiro. Então, é uma conversa que tem que haver respeito, né? Eu quero falar aqui com meu colega, o meu colega tem que me ouvir, parar para me ouvir. Eu terminei a minha conversa, então agora eu vou deixar o meu colega falar, eu também vou parar para ouvir a conversa dele, entendeu? Então, é um respeitando o outro. Conhecer o que é dialogar. Você já reparou quantas brigas poderiam ser evitadas se as pessoas estivessem dispostas a conversar? Às vezes, as pessoas, por algo mal entendido, chegam logo a brigar, né? Sem saber o que houve, sem ter aquela conversa para saber o que houve, entendeu? Às vezes, alguém chega e diz para a gente, ó, fulano falou isso de você. Aí, a gente já, a pessoa, né, com já do lado maldoso, já vai olhar para a briga, não sabe? Ir até a determinada pessoa e conversar, saber o que foi que houve, né? Para não haver briga. Com esses desentendimentos, talvez tivesse fim se as pessoas ouvissem e tentassem compreender o outro, né? Então, isso é muito importante. Se a gente procurasse entender, como eu disse para vocês, né? Que alguém chega dizendo que o fulano falou mal de você, mas você não sabe ir lá, saber a verdadeira história. Às vezes, não foi isso, entendeu? Então, é importante a questão do diálogo para que não haja desentendimento entre as pessoas. Ó, o que é importante para um bom diálogo? Nós vamos ter, eu tenho 10 dicas aqui para vocês, ó. Primeiro, não seja multitarefa, esteja presente de corpo e alma no diálogo. O que quer dizer isso? Eu não posso estar conversando com um colega aqui e estar mexendo celular no tablet enquanto eu estou conversando com ele, entendeu? Então, eu estou realizando multitarefa. Não posso. Então, se eu estou aqui para conversar com o meu colega, eu tenho que conversar com o meu colega olhando o olho no olho. E não está olhando celular, no tablet, no notebook, certo? Dois, não dê lição de moral. Esteja disposto a aprender. Não posso chegar e dizer, vai logo, diz o que é que tu quer. Não é assim. Eu tenho que ser, vamos lá, vamos conversar e eu estou aqui disposto a aprender com você. O que é que você tem a me dizer? Três, faça perguntas abertas, permita que o outro fale por si, né? Então, durante a conversação, eu posso pedir para fazer uma pergunta. E o outro está disposto a dizer, tudo bem, você pode fazer sua pergunta, logo eu continuo, certo? Quatro, deixe a conversa fluir. Não interrompo, né? Porque, às vezes, a gente está conversando e o colega fica o tempo todo interrompendo. Interrompendo. Aí não dá para a gente terminar o assunto que a gente queria falar, entendeu? Então, interromper toda hora não é uma boa ideia. Cinco, se você não sabe, não diga, nem minta ou suponha algo que não pode ser verdade. Então, quando eu estou conversando com alguém, aí eu posso tentar querer me enrolar, mentir. E a pessoa que está conversando comigo, ele pode perceber que eu estou mentindo. Então, é muito bom que eu fale a verdade, que eu demonstre que eu esteja falando a verdade. Seis, não faça comparações. Cada pessoa é única. Ficar comparando. Olha, aconteceu isso determinado porque fulano fez isso. Ah, porque esse crano disse alguma coisa, entendeu? Então, eu tenho que falar por mim, dizer o que eu realmente fiz. E não, está jogando culpa nos outros. Sete, não seja repetitivo. Isso pode imitar o outro. Não posso estar repetindo uma coisa que eu estou falando toda hora repetindo a mesma coisa. Eu começo um diálogo e a maneira que eu vou falar, eu vou só repetindo o que eu já disse anteriormente. Aí vai acabar o quê? Que vai se tornar uma conversa enrolada. E oito. Não seja tão detalhista. Foque na mensagem principal. Não precisa, durante um diálogo, não precisa eu estar com aquele, com todos os detalhes. Desde o começo, tem que chegar logo a mensagem principal para que a pessoa entenda. Às vezes, a pessoa diz tanta coisa, tanta coisa que vem lá do princípio e começa com tanto detalhe, tanto detalhe que a pessoa acaba nem entendendo. Nove. Saiba ouvir. Essa é a base mais forte para uma boa conversa. Então, gente, é como eu disse para vocês. Não é só conversar. É parar também para ouvir o próximo. Eu não posso só eu ter a minha vez de falar. Os outros também têm que ter a vez dele me falar. Deve. Seja breve. Objetividade e clareza são fundamentais. É como eu disse. Não precisa eu esclarecer algo meu para alguém durante uma conversa. Eu ir com uma história muito longa. Eu posso ser o quê? Breve. Breve e bem objetivo. Então, durante uma pequena conversa, eu posso resolver uma coisa que era... Que para a pessoa que estava conversando comigo, podia ser algo bem enorme. Certo? Então, essas dicas são muito importantes, crianças. Aqui nós temos a opinião de filósofos sobre o diálogo. No livro de vocês, vocês têm a opinião dos filósofos. Na página 36, 36 e 37. Eu tenho aqui o Platão, que é um filósofo. O que eles dizem a respeito do diálogo? Platão acreditava que a filosofia acontecia por meio do diálogo. Isso é a versão dele, né? O que ele acreditava? Ele acreditava que a filosofia acontecia por meio do diálogo. Ele acha que era isso que a filosofia mostrava, né? Acontecia por meio do diálogo. André Conte responde. Explica que o diálogo é o ato de duas ou mais pessoas conversarem com si em busca de uma mesma verdade. Muito bem também o que ele explica, né? Duas pessoas conversando em busca de uma mesma verdade. Aristóteles. Explica que o diálogo pode somente nos fornecer um conhecimento provável, né? Ele acredita muito que tem que ter uma prova durante o diálogo. Eu tenho que contar, convencer a pessoa de que eu realmente estou falando a verdade. John Hummert. Diz que o diálogo deve ser usado para conseguir achegar um consenso, ou seja, um acordo. Porque durante eu estar com uma conversa com alguém, eu tenho que chegar a um determinado consenso, né? Eu tenho que... a minha conversa não pode ser em vão. Eu tenho que chegar a um senso comum. Então, crianças. Aqui eu tenho uma agenda, né? Filosofia responder às páginas 31 a 35 e páginas 38 e 39, certo? Que vocês tenham um bom estudo, que vocês entendam a importância do diálogo, gente. É muito importante ter um diálogo para que não haja desentendimento. E deixe uma reflexão, ó. Sem diálogo não há entendimento, né? Então, foi a mensagem que eu quis passar para vocês, que sem diálogo não há entendimento. Então, vamos, sempre que houver qualquer um desentendimento, vamos tentar conversar e resolver. Para que não tenha briga, porque o senhor também sabe que com briga não se resolve nada. Muito obrigada e até a próxima!